Cara, tem três palavras que eu não consigo falar de verdade, de sério mesmo, mano. Não é de hoje isso, mano. Que é caça-pete, peraí, já falo. Cata-pete, é, caça-pete, cata-pura de falar na minha mente, gente! Caça-pete, capacete, 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 foda-se. Eu não consigo falar caça-pete, eu não consigo falar figurinha do WhatsApp, que é firuguinha. Eu sempre bugo isso, isso daí tem anos, tá? E eu não sei mais, velho. Mas o que mesmo? E anticompensional, velho.